Olá pra você de todo o Brasil, está no ar o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. No programa de hoje, você vai acompanhar um levantamento do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra onde quase um milhão de celulares foram roubados ou furtados no Brasil no ano passado. O Núcleo de Investigação apurou os caminhos percorridos por aparelhos roubados na região norte do Brasil. É o que você acompanha agora na reportagem. Dez minutos. Esse é o tempo para desbloquear um celular roubado. Grande parte desses aparelhos roubados ou furtados são vendidos nos centros de várias cidades da região norte do Brasil. O mercado paralelo, sem qualquer medo das autoridades. O senhor veio aqui no centro, procurou essas bancas aí. Mas o senhor pegou o seu valor ou eles vão ser esse? Eu acho mais barato assim na mão, né? Porque ele tá procurando a mão. Aham. Entendi. Só acho mais viável. Esse homem foi roubado no centro de Manaus quando saía de uma festa. O seu aparelho celular foi encontrado no Rio de Janeiro após um mês do fato. Eu tava saindo uma festa no centro da cidade e aí eu tava caminhando o carro, né? E nesse caminho do local da festa até o carro a gente foi abordado por umas seis a oito, umas seis a oito pessoas. Isso era seis horas da manhã. Era cedo do outro dia. E aí eles pediram da gente celular, dinheiro, o que a gente tivesse. Eu entreguei pra eles. Eu tava com um iPhone no bolso e do outro lado minha carteira. Entrei pra eles os dois. Só que eu tinha dinheiro na carteira. Então eu pedi dele pra ele me devolver os meus documentos da carteira e ficar só com o dinheiro. Aí ele ficou com... Ele tirou, me devolveu. Levou meu iPhone e já do meu amigo levaram tudo dele. Levaram celular, carteira, tudo que ele tinha. Então eu fiz um boletim de ocorrência na delegacia e aí no momento seguinte que eles ficaram em contato comigo, contando por eu ter amigos lá, né? Eles me falaram que meu celular tava sendo anunciado no OLX no Rio de Janeiro. Ele foi localizado já fora daqui, isso com duas semanas. Uma pessoa de lá comprou o aparelho e eles, através dessa dessa localização que eles fizeram lá, entraram em contato com a polícia local da cidade e conseguiram resgatar o meu celular. Da Gávea. No Rio de Janeiro, no bairro da Gávea. Essa outra vítima foi roubada três vezes em Boa Vista e, segundo ela, nunca conseguiu recuperar nenhum dos aparelhos. A primeira vez eu fui abordado na rua por dois elementos, tava nervoso, não conseguia reagir a nada, né? Eles na pressa me bateram, deram uma colinhada na minha cara e levaram o celular. A segunda vez, foi trabalhando à noite, o celular tava em cima da mesa, eu era atendente e levaram o celular. e tentaram levar mais coisas, só que não conseguiram. Esses casos te deixam com medo, né? Sim, 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 porque fica apreensivo, né? Pessoas diferentes, ali com você no mesmo recinto, principalmente quando você tá trabalhando. Na rua também é muito complicado porque podem ser pessoas normais, mas você sempre fica apreensivo. Até hoje não consigo, não consegui recuperar nenhum celular, já fiz o boletim de ocorrência, mas, no fim, nunca dei nada. Já esse empresário de Tocantins teve seu estabelecimento invadido no período da madrugada. Durante o furto, o suspeito que aparece nas imagens levou dezenas de celulares da loja. A gente acorda cedo pra trabalhar e quando a gente abre a porta do comércio da gente, a gente vê que tá arrombado, vê que alguém mexeu nas coisas da gente trabalhar duro pra conseguir, né? Então a gente fica muito triste. Grande parte desses aparelhos roubados são revendidos no mercado paralelo. No centro de Manaus é muito fácil comprar, vender e até desbloquear um aparelho celular de origem incerta. Várias pessoas realizam esse comércio ilegalmente diariamente nas vias do centro da capital amazonense. Nossa produção foi às ruas em busca de negociar os aparelhos de origem incerta. Nessa primeira tentativa, o homem oferece diversos aparelhos com preços e marcas variadas. Sem apresentar qualquer tipo de receio, grande parte da negociação acontece em plena via pública, onde milhares de pessoas transitam diariamente. Deve ver? Quer ver o que aqui? A memória dele. Fala papai! Vai chegar atrás de cheiro! Coloca teu chip pra testar aí? Não, tô sem chip. Me roubaram. Tô sem celular. Quer testar um chip aqui? Quer botar... Deixa eu te falar que se eu comprar esse aqui não dava bronca não? Não, macho, dá bronca. Uma vez eu comprei um aí tomara, a polícia tomou e foi bater em casa, pô. A parte não. Todo dia eu trabalho que eu trabalho, 10 vezes no celular aqui, mano. Posso comprar tranquilo? 10 vezes eu trabalho no celular aqui, tá levando o celular todo. 5G internet, 5GS aí. Sem bronca. Sem bronca, não. Da mesma forma que tu compra, também eu compro teste. Entendi. Se caso, se caso, se pudesse alguma coisa errada, na hora a gente resolve tudo bem, mano. Chamaram a vendecer lá cara aqui, mano. iPhone 14, iPhone 15. Pessoal aqui. 2, 2.500, 1.500, 1.000. Deixa eu dar mais uma pesquisada aí. 600, né? Tem que botar o ato por 600 reais, mas... Se eu sou lá pra negociar, a gente faz negócio bem. Tenho, tô sem celular. Quanto que tu queria? Eu só tô com 400. Deixa aqui. Deixa eu dar uma volta aqui. Volta aqui pra mim no estúdio. Os aparelhos celulares foram os objetos mais furtados e roubados, principalmente no período de pandemia aqui no nosso país. No estado do Amazonas, por exemplo, muitas pessoas são vítimas dos arrastões. Em várias ruas da cidade de Manaus, em vários bairros, por exemplo, acontecem os chamados arrastões, os furtos de aparelhos e até mesmo lojas de assistência técnica de aparelhos celulares e até mesmo em bancas instaladas no centro da cidade. É um mercado que passa a ser autossustentável. A mensagem que fica sempre são pessoas que tentam encontrar um aparelho celular, não importa, um smartphone ou até mesmo um iOS, e querem pagar pouco por isso. E terminam entrando numa arapuca. Vale a pena lembrar que comprar um furto, comprar um aparelho que seja fruto de um crime, também é passivo de pena. É o crime de receptação. E cabe prisão de 1 até 3 anos. E multa. Então é importante que as pessoas fiquem atentas com relação a um aparelho celular que seja fruto de um crime. O que nós temos visto aqui na nossa cidade, um outro crime que passou a crescer em torno do furto e do roubo de celulares, foi as chamadas casinhas nos sites de vendas. Quadrilhas especializadas em vendas dentro desses lugares passam a fazer contato com as vítimas, marcam um local para fazer o negócio, a pessoa achando que vai comprar um aparelho ou qualquer outro objeto, passa a ser a vítima da vez. Com isso é importante que a população fique atenta com relação aos crimes por trás de um aparelho celular. Como teve o aumento nos últimos anos do furto e roubos desses aparelhos, que termina alimentando um mundo criminoso, a dica para você que nos acompanha, sempre ficar atento, sempre buscar informações sobre o aparelho e objeto que você quer ter. Procedência, nota fiscal, são dicas básicas. Porque senão você termina alimentando o mundo do crime. E isso pode lhe causar um grande prejuízo. É aquela velha história, né? O barato pode sair caro. No programa de hoje nós estamos falando sobre os furtos e roubos de celulares. Você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM Brasil, no Distrito Federal. Para você de todo o Brasil, o nosso telefone, DDD 92 992 97 2401. Você viu alguma irregularidade ou algo suspeito que podemos investigar? Envie para cá, para nossa equipe, que vai a campo apurar. Mais uma vez o nosso telefone, DDD 92, número 992 97 2401. Agora você acompanha a segunda parte da reportagem investigativa sobre as rotas seguidas por aparelhos celulares roubados ou furtados na região norte. Nossa equipe visitou os pontos de vendas desses aparelhos furtados. Acompanhe. Já nessa segunda negociação, o homem leva a nossa equipe para dentro de uma loja com o objetivo de se esconder das autoridades. Durante a conversa, o homem garante que a negociação é segura e não haverá nenhum tipo de problema com a polícia porque o aparelho já está totalmente formatado. Deixa eu te falar. Se eu comprar essa não dá bronca não? Uma vez eu comprei uma e deu bronca, a polícia foi lá em casa. Não, isso é meu mesmo, isso aí. Tem problema? Tem bronca de rastreado? Tem não, não tem bronca não. E está formatado isso aqui? Já, tudo já está tudo gerado, só para te botar a tua conta Google aqui. Está tudo tranquilo já? Já, tudo tranquilo. Pode dar essa conta e usar. Sem pena aí. Tu negocia também? Com outro? Qual é o outro? Tem... Eu tenho um iPhone lá, mas é o 11, né? É o antigo, né? E tem que formatar ele, né? Qual é o seu? 11. Mas tem que formatar, né? Está com senha. Está com senha? É. Mas tu sabe a senha? Não sei não. Daí é o 11, mas a maior forma. Hã? A maior diferença. Levamos o aparelho da nossa produção bloqueado para um especialista cibernético tentar desbloquear e ter acesso ao celular. Aqui é o telefone, a gente já fez o reset, né? Ele entra no modo desbloqueio e aí o que acontece? O usuário consegue ter acesso já no telefone fazendo o hard reset no próprio telefone Android. Você desbloqueia ele, ele entrou no modo boot, ó. E aqui ele consegue mexer em todas as configurações do telefone. E esse telefone era um telefone que estava com senha, né? Isso, estava com senha. De acordo com ele, um celular da plataforma Android leva em média 10 minutos para ser totalmente desbloqueado e reiniciado como se estivesse acabado de sair da loja. O profissional explica que grande parte dessas técnicas são utilizadas para recuperar aparelhos de pessoas que esqueceram a senha. Porém, outras pessoas utilizam com a finalidade de praticar crimes. Vamos lá. Essa ferramenta, ela é muito conhecida na internet. Ela serve também para Android, iPhone. É uma ferramenta paga. Ela tem um custo aqui equivalente a 319 reais. Essa ferramenta normalmente é para técnicos de informática, entusiastas, que você queira, você perdeu o telefone, apagou os dados, você deseja restaurar seus dados. Ela tem mil utilidades. Só que, infelizmente, criminosos utilizam essa ferramenta para cometer as coisas ilícitas. Essa ferramenta aqui, ele desbloqueia a tela de qualquer iPhone e bloqueia o iCloud. Na verdade, até o telefone 7, a versão 7 do iPhone. Remova todos os tipos de tela de bloqueio. Senha de 4 dígitos, senha de 6 dígitos, ID de toque, identificação facial. Muita gente pensa assim, a identificação facial é 100% seguro. Não é, tá? Senha de tempo de tela. De acordo com esse delegado, grande parte dos produtos comercializados no centro de Manaus são de roubos ou furtos praticados na cidade. Ainda, segundo ele, grande parte desses aparelhos também são encaminhados para outros estados. Essas ações de receptação de celulares no centro de Manaus, ele envolve ações múltiplas. Cada indivíduo tem uma metodologia de trabalho, né? Alguns criminosos adquirem pouca quantidade de celular e vendem em banquinhas, aquelas banquinhas que a gente vê bem irregulares assim no centro de Manaus, vendendo celulares. Outros colocam esses celulares roubados em lojas físicas, lojas que aparentemente são normais, e essas lojas vendem esses aparelhos aí que são produto de crime. Outros já pegam todos esses celulares, fazem modificações nesses aparelhos e mandam para outros estados, né? E aí a gente nota várias situações em que a gente tenta localizar esses aparelhos, e a gente descobre que esses aparelhos já estão sendo utilizados em outros estados da federação. Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Roraima. Muitos celulares vão para Roraima, né? E aí a gente utiliza diferentes metodologias de investigação para cada tipo de estilo de receptação. Essa especialista em segurança pública explica que as pessoas precisam ficar atentas para evitar serem surpreendidas pelos criminosos. Como o sujeito realmente fazer essa abordagem no concurso de agente? Hoje em dia dificilmente o sujeito vem sozinho abordar a vítima na prática de um crime de furto ou na prática de um crime de roubo. Normalmente ele vem com uma outra pessoa e utilizam-se na maioria das vezes da moto como meio de fuga, porque seria muito mais rápido para eles conseguirem invadir-se do local onde eles acabaram de cometer o delito. Em dezembro de 2023, o governo federal lançou o aplicativo Celular Seguro, uma plataforma onde é possível bloquear rapidamente, com poucos cliques, o aparelho. A linha telefônica e os aplicativos de banco. E além do bloqueio do equipamento, o bloqueio da linha do usuário, também é feito o bloqueio, no caso das instruções que já aderiram também à iniciativa, dos aplicativos bancários, existe uma suspensão do acesso aos aplicativos bancários daquele usuário, por meio do CPF, que é o que vincula ele. Então, por isso, você também gera uma segurança contra fraudes bancárias. Então, é muito importante que o usuário também se atente a esse ponto. Hoje em dia, grande parte dos outros usuários, na verdade, não é só mais o dispositivo, o objeto final, e sim realizar fraudes bancárias nas aplicações que estão armazenadas no equipamento. De acordo com o levantamento do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023, o Núcleo de Investigação apurou que nos estados onde o Grupo Norte de Comunicação está presente, o Amazonas lidera o ranking com quase 60 mil roubos de aparelhos celulares na região. Logo em seguida, vem Brasília com quase 30 mil roubos. Os estados de Rondônia, Acre, Roraima, Tocantins, somados, chegam a quase 25 mil celulares roubados ou furtados. Não custa nada lembrar que comprar um aparelho celular fruto de um crime também é passivo de pena. De um a três anos. É o crime de receptação. O grande alerta que fica aqui é você entender isso e buscar um aparelho que tenha procedência, que tenha nota fiscal. Preste bem atenção para que você também não faça parte desse crime que vem crescendo no nosso país e que termina sustentando grupos criminosos. Quero falar para você de Boa Vista, Cantá, Mucajai e outras cidades de Roraima. Mande a sua denúncia ou sugestão de reportagem investigativa para o nosso WhatsApp. DDD92, telefone 99297-2401. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelo portal norte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Para você de todo o Brasil, não esqueça, o Norte Investigação está de olho. Música Música